Música Sombras de saudades Guardei minha mente De um feliz passado E não volta mais Eu mergulhado Na desesperança Porque a distância Solidão me traz Vim pelos caminhos De deserto imenso Que são os meus dias De cruel penar E o vento ingrato Dos meus desenganos Apagou os meus gastos E eu não sei voltar Porque ficou tão distante Todos os meus sonhos De um passado em flor Meu lar Meus pais Minha terra Minha mocidade Meu primeiro amor Acho que eu aprendi Nunca me faz Então não descobri Muito bom